Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre a música Só Tem Eu, de Zé Felipe, que está fazendo um verdadeiro sucesso Você vai saber toda a verdade sobre essa música logo mais após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem uma música que está fazendo um verdadeiro sucesso nos últimos tempos É a música Só Tem Eu, de Zé Felipe Ele que lançou o videoclipe da música juntamente com sua noiva e digital influencer, Virginia Fonseca E hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a música já consta com mais de 50 milhões de visualizações no YouTube E isso só no YouTube Imagina as outras plataformas digitais, como você sabe, o Spotify, o Dezzy e vários outros por aí Ou seja, nós estamos diante de um hit Só que a verdade sobre essa música, poucas pessoas te falaram Ou até mesmo algumas pessoas te falaram e você não acreditou, cara Então fique nesse vídeo que eu vou te falar toda a verdade sobre ela e tudo o que você precisa saber O que algumas pessoas acham é que essa música, ela é no sertanejo E se você, no momento desse vídeo, achou ou acha que essa música é no gênero sertanejo, cara Eu te confesso que você está muito enganado sobre isso Nós que somos da Bahia e do Nordeste, nós sabemos muito bem que essa nova música de Zé Felipe Que está fazendo um grande sucesso é na Arrochadeira Para vocês que não sabem o que é Arrochadeira e de onde surgiu Arrochadeira Eu vou te explicar aqui em poucas palavras Arrochadeira é um gênero que surgiu na Bahia ali no início dos anos 2000 Por nada mais, nada menos que Dan Ventura Em poucas palavras, Arrochadeira surgiu através do ritmo de Tairone Para vocês aí, supostamente você conhece aí Tairone ou Tairone Cigano, mas enfim Dan Ventura na época, o seu pai tinha um estúdio e pediu para Dan criar um gênero para um cigano Que iria gravar um CD e esse cigano era Tairone Só que, na época, quando Dan Ventura criou esse ritmo O ritmo saiu tão bom, cara, que Dan Ventura acabou modificando Introduzindo uma percussão com influência do pagode baiano Que aí saiu a Arrochadeira Como vocês sabem, o Arrochadeira de Pablo, de Tairone, de Thierry Arrochadeira é mais assim, uma rocha, digamos que uma rocha acelerada Ou seja, Arrocha com percussão, Arrochadeira E nós já tivemos nossos grandes momentos de sucesso em nível nacional Nós tivemos com Dan Ventura, a banda Bonde do Maluco Que foi sucesso de nível nacional com a música Não Vale Mais Chorar Por Ele, que foi uma regravação do Eiko Nós tivemos também a banda Trio Da Juana Tivemos a banda Luxúria, a banda Kit Lusão Neto LX, que em 2015 fez um verdadeiro sucesso com a música Gordinho Gostoso Tivemos Ponentinha do Arrocha Tivemos Rei da Cacimbinha com a música Muri Soco Que supostamente você deve conhecer Tivemos também a banda Vingadora Que se eu não me engano agora em 2016 Ganhou com a música Paredão Metralhador A música do Carnaval, que foi Thaís Reis Na época que estava no vocal Que hoje ela se encontra no reality A Fazenda E várias outras bandas aí que supostamente você conhece E assim rapaziada, o gênero nos últimos tempos Deu uma grande caída Só que agora tem alguns artistas Que vem surgindo e que vem Alevancando esse gênero mais uma vez E um desses artistas se chama Zé Felipe Com essa música dele aí Que está fazendo um grande sucesso Se você já parou pra ouvir a música Ou até mesmo se você for ouvir agora Você vai ver que essa música é sim Na rocha dele você vai ver que lá no fundo Tem uma percussão, ou seja Mas assim, algumas pessoas lá fora conhecem mais Como pagode baiano e tal Mas não, ali se chama-se A Rochadeira Não só o Zé Felipe está fazendo sucesso com A Rochadeira Mas outros artistas também Como MC Rogerinho Que ficou bastante conhecido ultimamente Ele lançou a música com MC Quevinho E Léo Santran também Pra vocês que não sabem Aquele ritmo que ele canta ali É A Rochadeira ou Bregadeira Mas se torna-se a mesma coisa Outro artista também que está fazendo um grande sucesso É MCWS também Com a música Senta Concentrada Que ele até lançou música recentemente Com MC Mario Que na época também Ela já cantou A Rochadeira como Maricruz E hoje ela está fazendo um grande sucesso Com o MC Mario A música Senta Concentrada MCWS foi lá e fez o remix E o remix dele saiu tão bom Que MC Mario foi lá e topou fazer um feat com ele Tem outro artista também que está fazendo um grande sucesso É Turma do Cangaceiro também Estourada aí Em boa parte do cenário nacional Outro artista também agora que está surgindo E a música dele entrou Na top 50 Virar o Brasil É Nego de A Com a música Cabaré Supostamente também Na política Você ouviu esta música Mas enfim Voltando a Zé Felipe Nós da Rochadeira Só temos a parabenizar ele Por ele estar levantando esse ritmo Junto com nós que gostamos muito Todos nós que somos fãs da Rochadeira Todos nós da Bahia Gostamos muito de parabenizar a Zé Felipe Por essa música A gente está fazendo um verdadeiro sucesso E nós gostaríamos muito Que quando o Zé Felipe fosse no programa de televisão Ele levantasse essa bandeira junto com a gente Porque nós seríamos muito grato a ele Por ele estar fazendo Só dele gravar essa música na Rochadeira Nós já ficamos muito felizes E se ele fizesse isso por a gente Nós seríamos muito grato ainda Mas a Zé Felipe Eu só desejo muito sucesso a ele Essa música é muito top Essa música gruda demais Com certeza A música Rolou um tipo de marketing ali com o Virginia Apesar dela ter Milhões de seguidores Tanto no Instagram Tanto no YouTube Mas se não fosse a música ser tão boa Ela não iria pegar tanto na cabeça da galera Porque pode rolar o marketing que for Se a música não for boa A galera não gosta de jeito nenhum E por sinal cara Aqui pra nós Essa música é muito top Se não vai ser eu Vai ser quem O Nossa mano Essa música é muito top Muito top mesmo Mas enfim Gente deixa aqui o que vocês acham Do cenário atual da Rochadeira E o que você acha da nova música De Zé Felipe Que está fazendo um grande sucesso Em nosso gênero Deixa aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Se você gostaria de obter o conteúdo Tudo isso É só me seguir no Instagram Arroba emersonisley E se você gostaria de ajudar o nosso canal A crescer mais um pouco É só se inscrever E ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Muito obrigado Eu te espero no próximo E ativar o sininho de notificações